Olá, tudo bem? Estamos aí numa expectativa enorme, aguardando aí o pronunciamento Excelentíssimo juiz Sérgio Mouro Quando, esperamos nós, ele estará aí anunciando a condenação de Lula O maior chefe da maior quadrilha de propinagem que esse planeta já conheceu Sim, Lula Só que ele estará sendo condenado pelo crime de lavagem de dinheiro e corrupção passiva Lá, com relação ao triplex do Guaranjá Ele ainda erreu aí outras quatro vezes Então esperamos que nessa, ele já seja condenado Ele seja preso e venha pagar por tudo que ele fez Por tudo que ele, o PT, seus puxadinhos A dona Dilma Rousseff também vai para a cadeia em breve De mal a esse país Tudo que essa gangue, essa quadrilha, esses bandidos Fizeram de mal para o nosso país Durante esses anos que eles governaram a nossa nação Mas é curioso que parece que esse camarada, esse Lula Ele chega até as raias da insanidade Veja só, eu peguei um vídeo para mostrar para vocês O ridículo, ele botou uma camisa branca Coisa que não lhe é peculiar Esse camarada é comunista, então ele só veste vermelho Mas veja só o que ele faz na insanidade Querendo que os profissionais no Ministério Público Federal Sejam exonerados dos seus cargos Porque, segundo ele, eles mentiram e não sabem como desmentir Assista aí que eu já volto já já Procuradores da Lava Jato que estão fazendo a denúncia contra mim Deveriam, no fundo, no fundo, ser exonerados a bem do serviço público Porque eles inventaram uma grande mentira Junto com os meios de comunicação, sobretudo com a Globo E agora eles não sabem como sair da mentira que eles contaram Viu aí? Que ridículo, não parece um débil mental, um maluco? Agora veja o que o senador José Medeiros Do PSD lá do Mato Grosso Veja só o discurso dele virídico Explanando como funciona e como é O PT e esse cidadão aí chamado Lula O perigo que ele é para a nação Assista o vídeo aí que eu já volto já já também Com outras informações Nós precisamos falar quem é o Partido dos Trabalhadores Nós precisamos mostrar para o Brasil quem é essa gente Que se passa por santo Eu não aponto dedos, mas aponto a incoerência Pessoas que pedem diretas já no Brasil Mas não querem diretas já na Venezuela Pessoas que defendem democracia no Brasil Mas não querem democracia na Venezuela Em Cuba Não querem Essas pessoas são, na verdade Pessoas que querem o poder Para criar um regime totalitário Quando teve o impeachment Eu vi vários deles subirem aqui e dizer Nós vamos parar esse país Nós vamos tocar fogo nesses países E tinha alguém que dizia Chama o companheiro Stedley E vamos pegar o exército do Stedley E levar para as ruas Olha aí como esse Stedley Que o senador se refere Esse guerrilheiro, criminoso, bandido Provocador de revoluções A quem é assim Com o PT, o Lula E seus puxadinhos Veja aí como ele foi recebido no aeroporto Veja aí Terrorista! Vira aí que recepção calorosa Esse guerrilheiro, esse comunista Bandido, vagabundo Gente dessa lá aí não merece bons tratos não Então achei até que foi leve demais E eu estou de acordo com o senador José Medeiros Ele disse exatamente o que é o PT, Lula, Dilma E todos aqueles que o cercam É daí pra pior Lula e o PT implantaram no Brasil um sistema corrosivo Nas instituições Não é à toa que ele foi delatado aí Como aquele que institucionalizou a corrupção A bandidagem Esse sistema corrosivo, nocivo pra nação Aonde ele pôde estragar, estragou Então o que cabe agora a nós, brasileiros de bem É mudar esse quadro aí Porque o brasileiro O Brasil Nós não merecemos esse tipo de sistema Que ainda Que ainda Ameaça as nossas instituições Ameaça os nossos jovens Ameaça o nosso bem-estar Então precisamos mudar isso aí Ok? Agora veja aí o xilique da deputada Maria do Rosário Essa ladra aí, defensora de vagabundo Agora vocês vão ver aí o xilique Um xilique da deputada Maria do Rosário Essa ladra aí que recebeu os 150 mil da Odebrecht Segundo o delator Porque estava sendo votado Aquela questão da maioridade E aí não deixou entrar Aqueles vagabundos que ela leva lá Os vagabundos travestis de menor de idade Pra fazer a arruaça no plenário E aí ela começou a dar xilique Inclusive levantando aí a bandeira Da defensora das minorias Colocando aí os negros como coitadinhos E querendo mostrar aí pros holofotes Tá cheio de fotógrafos, microfones Do jeito que ela gosta Pra gostar que ela tá defendendo Veja que xilique faz junto E fora de tempo Veja aí Tá fechada com as galerias vazias Porque tem um pequeno ditador Pequeno das suas ideias Ocupando a tribuna e a mesa dessa casa Ele deveria rever suas posições Abrir para o povo Rumpir os estudantes Que pediram audiência Eu me envergonho dessa atitude do parlamento Faço veemente protesto Diante de o que está acontecendo aqui Votar o destino dos jovens brasileiros Sobretudo dos jovens negros Dos jovens pobres Dos jovens das periferias Sem que um jovem tenha sido ouvido Sem que nenhuma vida A nenhum Estado tenha sido realizada Querem julgar essa juventude Não os que matam Não os que cometem crimes bárbaros O que eles estão tentando aqui É aquele que tem participação Uma via no cinto tráfico Qualquer uma dos atos Será passível de ser colocado Nas penitenciárias brasileiras Mais uma vez O ministro do Supremo Tribunal Federal O senhor Gilmar Mendes Esse nojento aí Que é uma escória Para o povo brasileiro É um que só joga contra O Brasil Solta quem não deve soltar Não prende quem tem que prender E agora Está estribuchando Só pode ser Está dizendo que Em seu discurso Que O Ministério Público Federal A Polícia Federal A Operação Lava Jato Estão exagerando Em suas investigações Que está Passando os limites Ridículo Ô Gilmar Mendes Presta atenção Fica na tua aí Faça o teu trabalho bem feito Já está Bom por demais Porque tu ganha muito Tu ganha muito Para fazer quase nada Aliás Você ganha muito Para Jogar contra o Brasil Então Assistam aí Para vocês verem É um ridículo aí Expandiu-se demais A investigação Além dos limites Abriu-se inquérito Para investigar O que já está explicado De plano Mas qual é o objetivo? É colocar medo Nas pessoas É desacreditá-las E aí as investigações Devem ser questionadas É preciso colocar limites Nós não podemos Despencar Para um modelo De estado policial Como também Não se pode cogitar De investigações Feitas Na calada da noite Arranjos Ações controladas Que tem como Alvo Muitas vezes Qualquer autoridade Ou O próprio Presidente da república Por que não? Gente Fico por aqui Um forte abraço Não esqueçam De se inscrever no canal Ajude o canal a crescer Dê o seu joinha E Até lá Tchau 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 Tchau